Fala seus carnes de pescoço, mais uma vez vídeo de Hungry Dragon E junto com vocês eu vou tentar a busca de 84k de ouro Pra gente obter esse dragão aqui de duas cabeças É o Jack Kill e Frid Ah, vamos lá galera, vamos lá que a gente vai o que? Será que a gente gastar aqui a gente consegue? Pô, se precisava de 55 a gente conseguia, cara Essa parada aí mesmo, mas vamos lá cara Vamos obter aqui nossas paradinhas aqui Pra gente conseguir o objetivo, 3 dias aqui, que é isso aqui galera 3 dias, beleza, é maneiro Vamos lá pra nossa gameplay, galera Brota o like de vocês aí, deixa nos comentários que tá jogando esse jogo aqui Quem já jogou, quem nunca jogou Beleza, e vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos, que a cobra vai fumar Vou deixar o link de download desse jogo aí na descrição pra vocês acessarem aí E já postei vídeo no canal, galera Se você não recebeu notificação, que acredito que o vídeo de novidade last day Vocês não receberam notificação, tá O YouTube tá prejudicando o canal do Tubarão Demais galera, demais mesmo Não notifica, cara Impressionante isso É... Como o YouTube prejudica a gente aqui, cara Sem as notificações, é impressionante, tá Mas vamos lá no miudinho aqui, no sapatinho Tive que dar uma ajustada aqui, que tava meio zoada aqui, galera Tava meio zoada, meio bugada aqui Vamos lá, agora a gente vai lá Nosso objetivo aqui é muito ouro, galera É muito ouro Então a gente tem que focar no ouro aí Deixa a dica aí, vocês aí que tão mais evoluídos aí Dica de como a gente conseguir pegar bastante ouro aqui, cara Beleza, vamos pegando essa esparadinha douradinha aí, ó Pegamos um dragãozinho fácil aqui, né, galera Esse dragãozinho aqui é muito fácil, mano Boa, show de bola Pega ali uma moedinha de ouro ali, ó Boa, 66 de ouro Ih, moleque, aí sim, hein A gente precisa de bastante cá de ouro, galera Bastante cá de ouro aí pra gente poder Comprar o tubarão O tubarão não, o dragão de duas cabeças, tá, galera Dragão de duas cabeças aí, por pegar as ovelhinhas aqui Beleza Os goblins aqui são um reladrãozinho, né Que deve ter bastante coisa lá pra terra deles lá, né Beleza Opa, aí sim, hein, galera Aí sim Beleza, ó, ó, ó Isso, moleque Vambora, garoto, vambora A gente não consegue ficar muito lá em cima, não Vou pegar uma letra U aqui, ó, beleza E a gente tem que desbloquear os mapas, né Pra gente poder ficar gigante aqui na parada Que pegar as letras, né A gente não fez isso ainda Igual a gente faz no... No tubarão Pega o formigão aqui, boladão Vamos lá, vamos lá, garoto Pega geral aqui, hein Vamos lá, vamos lá Hehehe A gente destrói, pega a urubulina aí, ó Moedinha, show Febre aqui, ó, de ouro aqui, ó, belice Boa, garoto Caraca, aí sim, cara Aí sim, queimando geral, ó Porra, moleque Pegamos ali, ó Pega a formiguita ali Pega esse dragãozinho simples, né Esse dragãozinho aqui Não é para mais pra gente, né Sufocava a gente bonita ali É, seu puto Vou te pegar Vai ver É que eu não vi onde você foi, cara Você fugiu Não sei se meu mascote pegou, né Mas vamos lá Vamos lá que... Ih, rapaz Essa parada aqui é feiona, né Aquele ali é sinistro ali, ó Ele bate na gente doído, mano Ah, seu puto Não vai fugir da gente, não Não vai Ah Não pode ficar caindo nessas bombas, tuba Não pode Ih, ah é Pega a bruxa dourada Boa, garoto Vamos descer aqui Pega aí geral aí, ó Pega ela Pega as bruxas Boa, a gente gosta de destruir Não vai dar nem tempo de você Beleza, garoto Pega aí a gaiola aí, ó Quebra as gaiolas aí Porque ajuda, né, cara Ajuda a gente a evoluir no... Caraca Quanto mais evoluído o dragão O... Eles podiam lançar a parada de dinossauro também, né, cara Não podia Fala aí Uma parada de dino, né Boa Toma, seu puto Tomou na barriga Toma Toma Mete o pé, tuba Mete o pé que senão tu vai morrer Ih, dei mole aqui, cara Caiu no caldeirão envenenado Vamos lá, vamos lá Pega aqui esses morceguitos aqui Bastante morcega aqui, hein Parece que os morcega aumentaram o tamanho, né Ô, ô Quase, malandro Quero... Quero sair daqui, cara Pega ela Safada, cara Que safada, cara Vou morrer, malandro Vou morrer porque ele é safada Cara, esse cara... Ah, ia me dar bem aqui Se eu pego essas paradas aqui, ó Ih, salvou aqui, malandro Não, tuba Estamos vivos, galera Estamos vivos Pega aí, ó Show Vamos lá Ah, tem várias paradinhas que a gente pega aqui, ó Tem uns goblizinhos aqui, ó Eu nunca vim aqui nessa parada aqui, ó Tá vendo, ó Nunca É uma parada boa aí, ó Tá vendo, ó Queimando geral aqui, ó Tá vendo E a gente nunca tinha vindo pra cá Esse daí, ó Hehe Coisa diferente, moleque Coisa diferente Pega aí, ó Tem o que aqui, ó Tem umas paradas aqui debaixo aqui, hein Opa Moeda Pega Show Dragão aqui não solta fogo, né Boa, garoto Aí sim As paradas aqui, mano Sinistro, malandro Que isso, hein Opa Opa, 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 opa Opa As morcega atacam a gente Não sabia que atacava a gente, não Beleza, beleza Pega aqui, ó Tem um montão aqui, ó Várias paradinhas de ouro aqui, hein Galera Várias paradinhas de ouro aqui Aí, rapaz Enchou ali Viu? Enchou Pega aí esses peixinhos aí Que a gente aqui é mergulhador, mano Boa, garoto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega geral aí, ó Show Podia atacar fogo nessas paradas aqui, né Podia atacar fogo neles Podia, mano Ih, rapaz Mega febre, moleque Que isso Tomara que, porra A gente consiga alguma coisa de bom aqui, hein Galera, ó Chegamos na cidade aqui, ó Queimamos geral Queimamos até aquele dragãozão boladão ali, ó Caraca, moleque Pega o porco Pega o porco Show Cara, pegamos mais uma letra ali Caraca, olha isso, cara Apontou só quando nós chegamos ali 144 Ah, não, tuba Porque vamos tudo aqui, ó A gente não pode dar uma olhe aqui Porque aqui tem aqueles dragão bolado, hein Esse a gente pega Esse a gente pega Destrói, estraçalha Beleza, show Vambora lá Nos escudendo dele ali, ó Tem dois aí, ó Quem tá atirando na gente? Pega aqui, ó Ah, se vem a parada de Podia vir a parada de fuga agora, malandro Beleza, beleza Vamos pegar tudo aí, ó Vamos pegar que a gente vai conseguir Agora a gente consegue, hein Agora completou, ó Ó, ó Já já completa aqui, ó Beleza Que a gente vai matar geral, mano A gente vai matar geral aqui Se completou o bagulho de Febre de Ó, ó Completou, hein, galera Completou, beleza Volta pra cá Pra gente matar geral ali, hein Vambora Ih, 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 moleque Cadê, cadê aqueles putos, galera Tacamos fogo em todo mundo aqui, ó Pegamos aqui mais um caldeirão de ouro Ah, é Esse safadinho Isso aí, moleque Isso aí, ó Caraca, a gente precisa de muito ouro, cara Muito ouro Complicado isso tudo de ouro, cara Pega ali, ó Show Beleza Pega aí, ó Pega o velhinho Ah, tem ali o cara com porrete ali, ó Cara, tem um montão deles, cara Tem um montão deles Peguei um cavalinho aqui, ó Outro cavalo Beleza, show Ah, safado Podia dar pra destruir ali, hein Pega o cavalo aí Vambora aqui por cima aqui, ó Galera Pega ela Caraca Pega geral aqui, ó Pega ele Ih, 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 moleque Pega as paradas aí, tuba Pega as paradas aí Que eu quero febre De novo aqui, hein De novo Que a gente vai pegar geral, malandro Vai pegar geral aqui, ó Eles se escondem ali dentro, malandro Aí, seu esperto Boa, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Queima geral aí, ó Queima geral aqui Até o dragãozão boladão lá Correu da gente, ó Até o dragãozão boladão lá Correu da gente, viu aí Boa, garoto Boa Vou meter o pé aqui, ó Ah, pegou a gente por trás Pega ele Destrói ele, moleque Destrói ele Destrói ele Ih, 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 ih Moleque Esse jogo é muito top, malandro Esse jogo é muito top Tô falando pra vocês Baixa porque o jogo é fodástico, malandro Beleza, show Não sei se a gente tá no lugar certo, galera Voltamos pro mesmo lugar A verdade é essa Voltamos pro mesmo lugar aqui Sobe aí, tuba Sobe aí Pra gente não morrer aqui, ó Beleza Pegamos tudo aí, ó As árvores escondem As paradas, né, cara Top, né Ó, ó Uma área diferente aqui, ó Beleza Essas moedinhas aqui pra gente aqui é bom Pega aí, ó Show Mais moeda aqui pra gente aqui, ó Caraca, fizemos os dois caquinhos, galera Tem que subir Ih, vamos ter que voltar Porque aqui não tem mais nada Vamos morrer, galera Vamos morrer Vamos vivo novamente Pessoal Uma dica que eu dou pra vocês aí, ó Vá utilizando as paradas grátis Não gasta gema, tá, cara Não gasta gema Porque Vai fazer falta pra vocês Esses vídeos que eu fiz pra vocês Vai gastando gema aí, ó Eu Faltou pra mim, cara Faltou pra mim, ó Mexe o pé, cara Que aquele dragão ali Não dá pra encarar eles, não Entendeu Faltou pra mim Eu podia ter gastado aqui no jogo Entendeu Pra poder comprar outro dragão Mas vamos lá de boa aí É uma dica que eu dou pra vocês aí Vá assistindo as propagandas Quando tiver mais propaganda, beleza Se você estiver viciado no jogo Aí vai que vai, tá Beleza, ó Cachote de ouro aí, ó Show de bola Eu tenho que ver como é que funciona Esse mapa, cara Tem que ver Vambora, tuba Vou por cima aqui Se a gente consegue Não consegue não, cara Vou ter que ir por baixo Eu vou ter que ir por baixo aí, ó Vamos lá Destrói geral aí Boa, boa Pegamos o dragãozinho ali A beleza Urubu rei ali, ó Show É, moleque A gente tem que sair daqui, cara Como é que a gente sai daqui, malandro? Pega geral aqui, ó Boa Ih, esse dragão aqui Quase pega a gente Mete o pé Tu mete o pé Caraca Ih, ih, moleque Quase, malandro A gente vai Vai ficando evoluído aqui Aí o que acontece? Hoje o dragão vem E ferra a gente, cara Não tem jeito Ó, olha a quantidade de ouro Que nós conseguimos pegar aqui, cara Porra, muito bom, cara Muito bom mesmo Show de bola Pega esse dragãozinho aqui, ó Pega essa paradinha aqui, ó Show Quebra tudo aí Pega os morceguitos Vamos lá Aranhão aqui Aranhão Formiga Não sei Que porra é essa Sei que é uma confusão A letra N aqui, ó Beleza Show Caraca, passei direto Aquele dragão ali A gente não pega não, hein Aquele dragão ali A gente não pega não Esse aqui a gente pega Beleza Vamos lá Detona eles Detona eles Esse a gente pega, tá Ah, não Pega não Morremos É, galera Vamos ver o que a gente conseguiu aí O que a gente conseguiu de bom aí Vamos ver Vamos ver Porque Moleque Foi top essa gameplayzinha, cara Consegui Acho que foi a melhor gameplay Nossa, foi essa, cara Até hoje Vamos ver quanto que a gente conseguiu de ouro aí Se vai ser o suficiente aí Pra gente Dar um bom aí, ó 202 Batemos recorde Olha esse, cara Show de bola Conseguimos quase 5k de ouro Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui